Música Olá, bom dia, são 10 horas e 2 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Um taxista foi assassinado com um golpe de faca no pescoço durante um assalto. O crime foi no sábado, um dos suspeitos, um adolescente, foi entregue à polícia pela própria mãe e confessou o crime. Leonardo Mascarenhas tinha 29 anos e há 6 trabalhava como taxista. Ele era administrador de empresas. De acordo com o irmão, ele não costumava trabalhar à noite. Ele sempre trabalhou de dia, especialmente ele foi atender esse cliente com o chamado da rádio táxi e depois acabou pegando esse cliente no meio da rua. Ele não tinha tanto o costume de pegar cliente na rua. Leonardo pegou os suspeitos no bairro de Petrópolis, na zona sul da cidade, veio pra cá, pra avenida Dom Bosco, aqui na zona leste. Segundo testemunhas, ele passou exatamente por essa rua e aqui nesse bar tinha um outro taxista que estava bebendo com os amigos. Minutos depois, Leonardo subiu essa rua já ferido e parou exatamente aqui, onde pediu ajuda. O taxista entrou no carro de Leonardo e o levou até um serviço de pronto atendimento. Ainda conseguiu falar ele, só que ele virou pro lado. O cara pegou, entrou dentro do carro e levou pro SPA ele. Estava aqui, ó. Estava aqui, ó, faca. Em maio deste ano, Gleison Serrão, de 25 anos, foi morto a pauladas e pedradas. E o corpo dele foi encontrado no Tarumã, zona oeste de Manaus. Menos de uma semana depois desse crime, outro taxista, o José Augusto Ferreira Pires, de 45 anos, foi morto com quatro facadas no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Em setembro, Cidomar Pereira, de 42 anos, foi morto com um tiro na cabeça no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Colegas taxistas estão revoltados. A gente sai de casa pra trabalhar, pra buscar o pão pra família, e a gente nem sabe se vai voltar, né? A esposa da gente fica em casa preocupada, ligando, vez em quando, pra ver se a gente tá bem. Porque a gente tá vulnerável e não tem segurança na rua. Nós estamos vulneráveis. Um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, apresentado em setembro deste ano, quer obrigar proprietários de carros ou cooperativas a equipar os táxis com uma cabine blindada. O que acontece em Manaus é que a maioria dos táxis que rodam em Manaus são alugados. E os donos de carros não querem saber de proteção pra auxiliar. Eu queria saber quantos taxistas vão morrer ainda, pra que eles se conscientizem de que é necessário ter essa cabine de proteção. Os suspeitos não levaram nada. Leonardo era pai de uma criança de 5 anos e sua esposa estava grávida de gêmeos. E nesse fim de semana foram realizadas as provas do Enem. No Amazonas foram mais de 200 mil pessoas inscritas. Segundo o Inep, o Estado teve o maior número de faltosos em todo o país, quase 73 mil. Duas horas antes da prova, já tinha candidato esperando pela abertura do portão em frente a esta escola no centro. Tainá não quis arriscar e saiu bem cedo de casa. Com certeza, não dá pra deixar essa chance passar, né? A gente fica meio preocupado, né? Porque a gente estuda muito pra chegar o dia e de repente do nada, por alguma ocupação de escolas ou coisa do tipo, a gente não poder fazer a prova no dia, né? Que seria realizado. E a movimentação em toda a cidade foi grande. As paradas de ônibus estavam lotadas e muita gente precisou correr para não perder a hora. Tiago tenta pela segunda vez uma vaga no curso de Medicina. E para encarar 4 horas e meia de prova, veio preparado. O essencial de uma prova, principalmente uma pessoa que vai fazer vestibular, é a concentração. E isso é treinado ao longo dos anos, ao longo do ano inteiro. Como eu vim preparando o vestibular desde janeiro, aí é toda uma preparação desde o início do ano. No primeiro dia, os estudantes responderam questões sobre dois tipos de ciências, humanas e da natureza. No Amazonas, 200 mil pessoas se inscreveram para fazer o Enem. Além da capital, mais 13 municípios do interior vão realizar o exame. Nós tomamos todas as precauções para que os nossos alunos e também ao público, já que é um portal público, tivesse acesso a essas informações com relação à entrada e fechamento dos portões. Os portões fecharam às 11 horas. E em outra escola no centro, teve gente que se confundiu com o horário de verão e não conseguiu fazer a prova. Eu cheguei aqui, é por causa que eu errei, né? Eu achava que era uma hora só adiantado, né? Aí cheguei aqui duas horas. Aí, tipo, era para eu ter chegado uma hora antes, né? Aí agora, já era, já. No segundo dia de provas do Enem, duas horas antes da abertura dos portões, a fila já era grande nesta escola na Zona Oeste de Manaus. Danilo foi um dos primeiros a chegar e veio preparado para enfrentar as mais de cinco horas de provas. Cheguei cedo porque eu não sabia se ia ter muita gente no ônibus. E também, por chegar cedo, chegar atrasado e perder a prova, aí já era. Neste domingo, os estudantes responderam questões de matemática, linguagens, códigos, além da famosa e temida redação. Daiana tenta, por meio do Enem, uma vaga na universidade pela terceira vez. Eu espero mesmo conseguir entrar na faculdade com a ajuda do Enem, porque é muito complicado, mas eu estou aqui tentando e vou tentar de novo e sempre até conseguir. Qual curso você pretende fazer? Medicina. Estudantes que concluem o ensino médio este ano, ou quem já concluiu, podem concorrer às vagas, mas o Enem não impõe idade. Seu Dário, de 47 anos, diz que o sonho é cursar medicina. Ele tenta o Enem pela terceira vez. Me preparei, estou aqui competindo com a juventude, mas quando a gente tem um propósito, um objetivo, a gente não tem que desistir. Três novidades marcam a edição deste ano do Enem. A primeira delas é que os alunos passam por uma coleta de dados biométricos dentro da sala de aula. A meta é saber se realmente o candidato inscrito é quem está fazendo a prova. Eles também passam por um processo de revista por meio de detectores de metais nas entradas e saídas dos banheiros, para tentar evitar o uso de aparelhos eletrônicos. A terceira novidade é sobre um aplicativo, que os alunos poderão acompanhar todas as notícias do Enem. É um aplicativo que serve para tablets e também smartphones. Por volta das dez e meia da manhã, uma forte chuva dificultou a chegada de vários participantes do Enem. Fernanda chegou bastante molhada, mas se previniu e levou uma roupa na mochila. E ela ainda sofreu um acidente minutos antes de chegar ao local das provas, no centro de Manaus. Foi muito difícil, né? Porque ainda sofri um acidente para ali, ainda caí da moto, né? E também está sendo muito difícil por causa do temporal. Tem muita gente chegando molhada. Você chegou bem molhada? Cheguei. No Instituto de Educação do Amazonas, os portões foram abertos às 9h55 da manhã por causa da chuva. Houve falta de energia elétrica e às 11h e 1min, ninguém mais pôde entrar. Por causa do trânsito, você atrasou? Isso. Aí eu tive que descer do ônibus, pegar o mototáxi, aí eu... Acordei 10h, acabei esquecendo a identidade. Aí vim correndo e não deu tempo. O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio deve ser divulgado até esta quarta-feira, dia 9 de novembro. O resultado do Enem está previsto para o dia 19 de janeiro, segundo o Inep. E olha, o domingo, a Parada do Orgulho Gay em Manaus reuniu centenas de pessoas no centro da cidade na luta pelos direitos dos homossexuais e contra a homofobia. As fantasias eram inusitadas e centenas de pessoas compareceram ao centro de Manaus neste domingo para a Parada do Orgulho Gay. Tinha esmorfete, bailarina e muitas outras fantasias. Até mesmo gente vestida com burca. Tudo isso para chamar a atenção da causa contra a homofobia. Este ano, o tema da Parada Gay foi democracia e cidadania. Todos têm direitos. O que a gente quer é o que todo mundo precisa, não é exclusividade, e sim o que todo mundo precisa, cidadania. E até os heterossexuais aderiram à causa, como esta dona de casa que fez questão de participar da festa para chamar a atenção sobre o tema. E quando pergunto o que eles querem? Respeito, consideração, com certeza. Assim, o país é nosso, nós pagamos imposto, então todos temos direito a chegar e a estar onde quer que a gente esteja. Na Parada Gay teve também atendimento jurídico no ônibus itinerante da Defensoria Pública. Nicole aproveitou para tirar dúvidas sobre um processo que corre há cinco anos na Justiça para a mudança de nome. A primeira dificuldade foi a falta de informação mesmo. Porque logo quando o processo se tornou legal, quando todas as transexuais e travestis podiam trocar de nome, eu procurei orientação, procurei informação e infelizmente aqui a maioria das pessoas não estava sabendo que o processo já estava rolando, já estava acontecendo, que eu já podia trocar de nome. E na festa que entrou pela madrugada tiveram muitas atrações convidadas e só alegria. Tem participação especial de personalidades do mundo LGBT, de São Paulo, de Curitiba, então de todo o Brasil vão estar presentes hoje com a gente. Esta foi a 16ª edição da Parada Gay em Manaus. São 10 horas e 12 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui e daqui a pouco a gente volta a se encontrar na 2ª edição do Boletim às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho